Há três meses eu estava cortando grama no meu quintal. De repente chegou uma carta do exército. Agora estou aqui. E não imagino como isso vai acabar. O que aconteceu aqui? Certas perguntas não merecem resposta. Boice, descubra o que tem dentro daquela igreja. Que barulho é esse? Eu tenho experiências neles. Eles não são nossa missão. Nós temos que fazer isso. Fogo! O que é isso? Um exército de mil anos. Requer soldados que vivam mil anos. O que você fez comigo? O que tem atrás da parede? O que vocês fazem com as pessoas? Nós damos um propósito a elas. O que vocês fazem com as pessoas? A doção... Os tempos... Os tempos... O que vocês fez? Obrigado.